Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys Eu sou o Peter, eu sou um colecionador de brinquedos E no vídeo de hoje eu vou fazer o review do meu mais novo carro de controle remoto Eu comprei esse carro aqui na loja Gearbest.com E o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo Galera, eu escolhi esse super carro aqui Porque é um carro de controle remoto off-road Isso quer dizer que ele anda em qualquer terreno Aqui na caixa tem a demonstração Que ele anda tipo assim, nas montanhas, anda nas pedras, anda no deserto Porque ele é off-road Ele tem tração nas quatro rodas Então as quatro rodas vão girar independente Vocês vão entender galera Isso quer dizer que ele é muito forte e também ele é muito rápido A caixa dele é super maneira Aqui mostra os outros modelos que também tinham pra escolher Tem esse daqui vermelho Tem esse daqui branco que eles tem mais uma cara de jipe ou caminhonete E tem esse outro aqui que parece aqueles monster trucks Bem legal E esse daqui que foi o que eu escolhi Eu achei ele super maneiro Eu gosto muito da cor verde Minha cor preferida na verdade é azul Mas eu gostei muito desse modelo aqui verde Aqui desse outro lado tem a ilustração do branco e do verde mais uma vez E aqui atrás o preto com o amarelo bem grandão A escala dele é 1 para 18 E como eu já falei ele é muito rápido Só que a velocidade dele vocês só vão conseguir ver quando eu testar ele Então ainda nesse vídeo eu vou levar ele aqui no parque E vou testar ele e vocês vão ver o quanto ele é rápido Agora eu vou abrir Vou tirar ele da caixa Para que vocês possam ver tudo o que vem com ele Galera é claro que ele é bateria recarregável né Um carro tão rápido quanto esse não ia dar para ser de pilha Vamos tirar agora essa parte Eu acho que isso que eu tirei Quer dizer eu acho não Essa caixa que eu tirei Primeiro é o controle remoto dele E agora eu estou tirando o próprio carro Pronto Acho que ele vem preso aqui Espera aí Nossa Caramba O manual de instruções dele é mega grande Deixa eu ver aqui o manual de instruções Aqui no manual de instruções Vão ter todas as informações que você precisa para pilotar o seu carro Aqui está a capa do manual Dentro do manual tem como ligar Quanto tempo que tem que carregar a bateria Vai ter também mostrando a forma de carregar a bateria né Já vem com o carregador E aqui nessa parte eu achei muito interessante Porque mostra as peças do carrinho E você pode trocar as peças dele Você pode trocar as rodas Pode trocar a suspensão As molas Tudo isso você consegue comprar a parte Entendeu? Você consegue comprar separado Olha só o carro Ele é bem pesado A suspensão dele é muito maneira Olha só É bem mole Então isso quer dizer que quando por exemplo ele passar por uma pedra assim ó Ele vai fazer esse movimento aqui com a roda E não vai perder o controle Ele vai passar pela pedra e vai continuar Aqui vocês podem ver a suspensão da frente né A traseira As rodas que giram independente Que eu já tinha falado pra vocês Olha só Tração nas quatro rodas Aqui dentro já fica a bateria Você precisa tirar essa carcaça aqui Que se chama bolha Pra poder ligar a bateria e pôr pra carregar E aqui dentro vai ter o controle remoto O controle remoto que é esse daqui E também e também e também O que mais que tem aqui? A chave galera Essa chave aqui serve pra você desmontar o seu carro Você consegue trocar as rodas Você consegue abrir essa parte aqui Usando essa chave que tem quatro tamanhos diferentes Bem legal não é? O controle é desse jeito aqui Formato de pistola Esse daqui é o volante Que é em formato de roda E aqui ó O gatilho da velocidade Você vai controlando a velocidade dele Pra frente Pra trás Enfim Bem maneiro não é? O controle Vão três pilhas na verdade aqui Eu acho Três ou quatro Quatro pilhas Do tipo AA E ele vai com bateria recarregável Que já vem instalada nele E aqui Vem o carregador Bom Eles avisam no manual Que você deve brincar com o carrinho E acabar com toda a bateria dele Antes de dar a primeira carga E aí a primeira carga Será de duas horas Então esse daqui é o carregador Ele já vem com um pouco de carga Que vai ser a carga de teste E agora nós vamos testar O meu novo carro de controle remoto Galera E claro Vocês vão comigo Então Vamos nessa Galera Já tô aqui com o meu carro O dia tá ótimo Pra eu testar o carro aqui Eu vou instalar a câmera Aqui nessa parte do carro Pra ele ir gravando também Enquanto ele anda Ele vai gravando Tudo pra vocês Eu vou ligar ele aqui A parte que liga É por dentro Da bolha Eu já tinha falado pra vocês Que essa parte aqui sai A bolha E agora eu vou encaixar aqui Pronto Tá presinho Tá ligado Agora eu vou encaixar a câmera Já vou ligar a câmera Beleza Não encaixar a câmera aqui No aerofólio do carro Pronto A câmera já tá presa aqui No aerofólio Vamos ver qual é a visão do carro Ah, maneiro Bem legal E agora Vamos dar partida No carrão Da Gearbest Bom, já vou deixar gravando Aqui com o carro Pronto Já tá gravando Vou colocar o carrinho aqui A câmera Pra vocês acompanharem A aventura do carro O carro tá aqui E vamos ligar agora O controle remoto Tchau 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 Bom galera Então esse foi o vídeo Com meu super carro Que eu comprei na loja Gearbest.com Se vocês gostaram desse vídeo Clique em curtir Se você for novo aqui No meu canal Se inscreva Para ficar por dentro De todas as novidades E não perder nenhum novo vídeo Nos vemos em um próximo vídeo Galera Um abraço do amigo Peter Tchau Tchau Tchau